Esse ano, por causa da pandemia, os desfiles de carnaval foram adiados e acabaram coincidindo com a época do aniversário dos Juventus. E o tema desse vídeo envolve justamente futebol, carnaval e música. Você já deve ter ouvido o hino dos Juventus. Ele toca em todas as partidas do Moleque Travesso na Rua Javari. E é cantado pela torcida em momentos de comemoração. E até mesmo em festa de casamento. Aliás, quando eu casar, essa música vai tocar. Só falta arranjar uma noiva. Que top isso. Ela foi tocada também em tema de rock. E em forma de piano clássico. E essa música foi criada para ser cantada em festas, especialmente no carnaval dos Juventus. Que era celebrado nos bailes realizados na antiga quadra da Rua Javari, que está aqui atrás. E que existe até hoje e serve atualmente como local de treinos do time profissional dos Juventus. Que, claro, concentra e treina aqui na Rua Javari. Era nesse lugar aqui que a orquestra do Valdemar Leopoldo executava a canção intitulada Que Belo Time. O autor do hino dos Juventus, Valdemar Leopoldo, teve uma longa história com o clube da Moca. Ele jogou nas categorias de base dos Juventus, foi conselheiro e foi diretor. Além disso, também era maestro e clube da sua própria banda, que animava esses bailes que eu falei. As festas e o carnaval dos Juventus. Agora, para criar o hino dos Juventus, Valdemar Leopoldo adaptou os versos de uma marcha que já existia. Uma marcha rancho lançada em 1953 pela cantora Carmélia Alves, intitulada Que Bela Rosa. Ouça um pouquinho. Que Bela Rosa Essa música tem autoria acreditada ao compositor Hervé Cordovil e saiu no lado B de um compacto da gravadora Continental lançado em janeiro de 1953. A cantora Carmélia Alves fez muito sucesso nas rádios cariocas nos anos 30 e 40 e por ter gravado muitos baiões de sucesso, ela foi apelidada de Rainha do Baião por ninguém menos que o próprio Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O Hervé Cordovil também é um compositor de muito sucesso e também é um letrista que adaptou para o Brasil muitas músicas estrangeiras. Você já deve ter ouvido Biquíni de Bolinha Amarelinha. Também já ouviu Rua Augusta, que foram gravadas pelo filho dele, o Rony Cord. A revista Carioca, página 47, na edição 1905, divulgando músicas que foram gravadas para o Carnaval de 1953, anunciou o seguinte. Que Bela Rosa é uma marcha de autoria de Hervé Cordovil, baseada em motivos populares e gravada por Carmélia Alves para o Carnaval que vem aí. Uma coisa chama a atenção. Motivos populares. Que motivos populares seriam esses? A resposta está no livro Nova História da Música Popular Brasileira, da editora Abril Cultural, publicada em 79, autoria do Edgar de Alencar. Ele conta que os primeiros registros dos versos de Que Bela Rosa não são do Hervé Cordovil, e sim de 1902. Eles foram cantados no funeral de dois integrantes do cordão carnavalesco Estrela de Dois Diamantes, que foram mortos numa briga entre cordões rivais lá no Rio de Janeiro. Portanto, o Hervé Cordovil aproveitou os versos de Que Bela Rosa, de atoria desconhecida, do início do século XX, para lançar a sua canção 50 anos depois. E Valdemar Leopoldo adaptou esses mesmos versos para criar uma outra obra original. Que Belo Time, o Hino dos Juventus. Mas quando foi que o Hino dos Juventus se popularizou? Quando o Juventus marcava um gol, quando o Juventus era festejado em rádio, na TV, em eventos públicos, a música ouvida era uma outra, era o Hino dos Cinquentenários, composição também de Valdemar Leopoldo, que foi gravada e lançada em 1974 para as festividades de 50 anos dos Juventus. Valdemar Leopoldo desse compacto, que conta também com uma declamação na voz do radialista Milton Peruzzi. Esse era, portanto, o primeiro e único registro fonográfico de um hino do Juventus, o Hino dos Cinquentenários. Vejam agora que quando o Juventus marcava um gol, era esse hino que tocava. Foi assim na Copa São Paulo de 2000. Recuperou, olha o Gaúcho, chegou na cara do goleiro! Gol! Gaúcho do Juventus! Mas em 2005, o Juventus foi campeão da Série A2 e na transmissão da Rede Vida foi ouvido o hino oficial, que belo time! E não o hino do Cinquentenário. Provavelmente essa gravação foi realizada numa captação ao vivo no Carnaval com a banda do cantor Ailio Sanches. Você percebe que ela não tinha qualidade de estúdio, veja só! O torcedor da Moca volta a gritar, é campeão depois de muitos e muitos e muitos anos! O Juventus está na primeira, o Noroeste também, o São Vento, o Bragantino e no gramado está o Fernando Caetano, com toda a alegria dos jogadores. Aqui ao lado do Edu Marangon, emocionado treinador da equipe do Juventus, afinal, o Clube da Moca é campeão paulista da Série A2, recebendo os cumprimentos, os abraços dos dirigentes, enfim, de todo o pessoal. Edu Marangon, que assumiu o Clube da Moca no início da competição, durante todo o campeonato, se manteve à frente do time da Moca e conquista pela primeira vez o campeonato paulista da Série A2. Já em 2007, o Juventus foi campeão de novo, foi campeão da Copa Paulista, e dessa vez, nessa festa, tocou o hino Que Belo Time, na versão que a gente já conhece, a versão que toca até hoje no estádio da Rua Javari. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Essa versão sim é de estúdio, e teve os arranjos de direção musical de Carlinhos Borba Gato, produtor, compositor famoso, renomado. E essa versão saiu em CD, e é reconhecida oficialmente como o hino do Juventus nos estatutos do clube. Nessa versão aqui, uma estrofe do hino do cinquentenário foi adaptada para servir de introdução para essa gravação. A gravação é da orquestra e coral do Ari Sanches, você vê aqui que foi lançado em CD, dava até para ser encontrado na loja do Juventus também. O cantor Ari Sanches, ele fez parte do coral do Qual é a Música, fez parte de vários programas do Silvio Santos. E por falar em Silvio Santos, o Silvio Santos gravou também muitas músicas de Carnaval. Nós temos aqui um disco que foi lançado em 90. Nesse disco aqui, estão reunidas várias dessas músicas, como A Pipa do Vovô, A Bruxa Vem Aí, o Dig Jim. O que mais que tem aqui? Olha o que tem aqui, ó. Transplante de Corintiano. Autoria de Manuel Ferreira e Gentil Júnior. Transplante de Corintiano era uma música muito famosa, talvez a mais famosa do Silvio Santos, que tirava sarro do jejum de títulos que o clube do Parque São Jorge viveu entre 53, entre 54 e 57. Muitas músicas foram gravadas para tirar um barato do jejum do Corinthians. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso Valdemar Leopoldo também compôs uma. A Cigana Corintiana. Porém, para essa gravação, o Valdemar Leopoldo utilizou um nome artístico, Walter Augusto. E ele gravou com esse nome, Walter Augusto, muitas outras composições também de carnaval que saíram em discos, saíram em coletâneas de marchinhas nos anos 70 e naquela época, né? O Valdemar Leopoldo guardou o seu verdadeiro nome apenas para duas composições, o Hino dos Juventus e o Hino dos Cinquentenários. Bom, pessoal, então essa foi a história do Hino dos Juventus e do seu criador, Valdemar Leopoldo. E eu não poderia ter feito esse vídeo sem o apoio, a ajuda inestimável, a colaboração que me deu a Amanda Lavecchia, que é neta do Miguel Leopoldo, sobrinha do Valdemar Leopoldo, e também a colaboração do meu amigo Ângelo Agarelli do Portal da Moca. Também quero agradecer ao J.B. Fortunato que me sugeriu essa pauta sensacional. Eu tenho certeza que você não sabia de metade da história do Hino dos Juventus, nem eu. Pesquisando eu descobri muita coisa muito legal sobre a história dessa música. Se você acha que esse vídeo merece o seu like, o seu comentário, por favor, não deixe de fazer isso. Também se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Aqui a gente fala só sobre o Juventus, sobre a história do Juventus, sobre a cultura futbolística e a camisa do nosso time de coração. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Que belo time! Que belo esquadrão!